Suicídio é o desejo de morte acolhetado por um desejo de vida. É um insistente apelo mórbido dirigido ao próximo. É também um extenso pedido de socorro. O suicídio em suas múltiplas e imensas facetas tem se mostrado na sociedade dos homens. De uma maneira divergente, de abordagem e de muita complexidade. Tentar compor um quadro sobre suicídio em posições estatísticas seria impossível. Cada ser que se envolve no processo de suicídio mostra condições de acordo com seu arcabouço psicológico e o grau de desequilíbrio emocional em que se encontra. O panorama do suicídio está relacionado com uma intensa complexidade de propósitos destoantes. Relacionado na idade, a ausência de maturidade psicológica e mesmo a posição evolutiva do ser. Assim, constata-se que os jovens suicidam-se muito mais do que os que se encontram na idade madura ou na velhice. Claro que existem exceções. O jovem, comumente, ainda não se encontra vacinado diante das agressões do meio e não adquiriu certa adaptação de defesa em face dos fatos que o atingem psicologicamente. O homem maduro jamais bem suporta os embates da vida. À medida que avança em suas vivências, estará mais protegido, vacinações psicológicas e mais resistente aos processos morais, embora haja diminuição de resistência diante das dores físicas. Dá-se exatamente o contrário com o jovem, que melhor suportador física e é pouco resistente e bastante lábio nos embates de caráter moral. Constata-se também que as dores morais são suportáveis quando existe um sofrimento mais coletivo do que individual. A dor de muitos é mais bem aceita e compreendida. Quando o indivíduo sofre sozinho, comumente não encontra apoio. O apoio de quem também está sofrendo e entendendo o seu vizinho. Abordar o mecanismo do suicídio é processo relativo a cada caso em particular. Por não existirem condições específicas que possam coligar os fatos em estudo. Dessa forma, a necessária análise psicológica dos casos terá de ser apreciada e analisada individualmente. Procurar as causas é o mesmo que procurar agulha em palheiro. Entretanto, podemos asseverar que a ausência de espiritualidade, de conhecimento da imortalidade e das leis de ação e reação na conjuntura reencarnatória contribuem na ausência de sedimentação ética e moral que o homem dos nossos dias necessita. O homem moderno materializou-se, exaltando a deusa máquina e o deus técnica, não percebendo a fragilidade desses tótens de bar. O deus em que confiou e acreditou esborou-se ao menor dos ventos ou a mais insignificante brisa, não acontecendo o mesmo com aqueles que asseguraram os seus alicerces psicológicos e emocionais numa ética valorosa que o espiritualismo pode oferecer. E, mais ainda, numa fé lógica, harmonizada e inteligível por ser raciocinada aos que se acertaram no estofo dinâmico que caracteriza a doutrina espírita. O homem que logica numa fé raciocinada e embasado numa intelectualidade sadia inicia a construção das suas defesas morais, buscando os seguros caminhos da evolução. No polo oposto estaria o mecanismo desequilibrante de destruição, por falta de ajuste, de ordem e de harmonia. O suicídio, como resultado de um intenso desequilíbrio emocional, poderá refletir-se na característica de ato voluntário, porquanto existem fatores outros que concorrem indiretamente para um suicídio lento, despercebido e, por isso, considerado involuntário. No primeiro caso teríamos, na maioria das vezes, as conhecidas condições de suicídio consciente. No segundo, sempre seria o suicídio inconsciente, onde os excessos de toda a ordem iriam minando, sorrateiramente, a organização física. O suicídio voluntário dos indivíduos emocionalmente perdidos traduz bloqueio de raciocínio e, naturalmente, a obnubilação dos mecanismos de defesa, onde os impulsos dos instintos de conservação são apagados e isolados pelo premente e exigente desejo de morte. É como se houvesse uma necessidade de extinção ou mesmo paralisação dos processos mentais. Neste desejo de morte, há um desejo de outra vida. Existe uma busca, embora doentia e destoante. O indivíduo, no contrassenso do gesto extremo, traduz a condição psicopatológica em que se encontra, procurando alcançar e ferir o próximo. Em irreverente apelo, as emoções destoantes e desorganizadas estão buscando, com a mais intensa ansiedade, o socorro que não chegará. Legenda Adriana Zanotto